Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de como acabar com o dor nas partes íntimas. Eu já trouxe pra vocês alguns vídeos que eu falo sobre isso, com receitas caseiras, que vocês podem estar assistindo aqui no canal. Mas hoje eu vou trazer pra vocês 5 dicas pra você acabar com o dor nas partes íntimas. A primeira dica é você utilizar um sabonete íntimo. Eu sei que isso é uma coisa elementar, digamos, mas é uma coisa muito importante que muitas pessoas não dão valor. Ah, mas eu vou tomar banho, vou usar sabonete líquido, sabonete. Não vou comprar um sabonete íntimo que é caro. Em vez de você erra, tá gente? Você tem que usar um sabonete íntimo, porque o sabonete íntimo, ele não vai alterar o pH lá da sua coisinha, tá bom? E uma coisa também muito importante é você não utilizar aquele sabonete em barra lá e utilizar aquele sabonete que tá lá, que todo mundo passa a mão e você também vai passar a mão e vai passar lá naquela região. Nada disso, tá? Se você utiliza um sabonete normal em barra, você usa o seu. Você separa o seu. Cada um tem que ter o seu, porque é uma coisa íntima, uma coisa pessoal. Não dá pra ficar todo mundo esfregando aquele sabonete do outro canto, né? Então a primeira coisa é você procurar um sabonete íntimo, tá? É muito importante. A segunda dica, que é uma receitinha caseira muito simples, você vai pegar aquele óleo de thé atui, que eu sempre falo pra vocês, vou deixar a fotinho pra vocês poderem entender o nome do óleo. E você vai pegar algumas gotas na água, tá? Você coloca em uma bacia, algumas gotas na água e faça um banho de acento. Isso vai ajudar com que você perca esse odor das partes íntimas. O óleo de thé atui, ele é ótimo para eliminar odores. Então você pode estar comprando um óleo de thé atui em uma lojinha que vende produtos naturais, mas também na internet vende, no mercado livre, no Amazon, não sei se vocês usam Amazon no Brasil, mas também tem e é bem baratinho. Uma outra coisa muito boa, caso você não tenha como comprar o óleo de thé atui, você pode utilizar o bicarbonato de sódio. Então você pode colocar ali uma colherzinha de sopa de bicarbonato de sódio na água e fazer também um banho de acento. A quarta dica, tá? Ela é um pouco mais complexa. Você tem que beber muita, muita água. A água ajuda a eliminar o odor das partes íntimas. Junto com a água, uma boa alimentação. Então, se alimentar de um modo correto, também vai ajudar você a não ter odor nas partes íntimas. Então é legal você ter uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Evitar de comer muito açúcar, de comer muito macarrão, sei lá, farinhas, por exemplo. Não só o macarrão, mas tudo aqui que tem farinha. Muito arroz, muita farinha, muito pão, muito biscoito. Tudo isso que tem coisa que tem muita farinha. Claro que não é pra você não comer. Pra você não comer demais, tá? Uma alimentação equilibrada, balanceada. Evitar também bebida alcoólica e muito doce. Também caso você tenha um problema de odores nas partes íntimas e não acabe de jeito nenhum. Você também pode utilizar alguns tipos de probióticos por algum tempo. Você pode estar pedindo na farmácia ou pedindo o seu médico também. Que os probióticos, creio eu, que sejam vendidos sem receita. Ao menos aqui na Itália, a gente compra, são sem receita. E a última coisa, que não é menos importante, é utilizar roupa íntima só de algodão. Então, se você tem esse probleminha de ter odores nas partes íntimas, evite roupa sintética, aquelas roupas de renda. Só mesmo pra certas ocasiões. Mas no seu dia a dia, procure utilizar a calcinha, ou seja homem também, né? Cueca de algodão mais natural, que ele vai, esses tecidos ajudam com que você não vai ter esse problema de odor. Eu, na época, eu tava com esse problema também. E eu troquei todas as minhas calcinhas por calcinha de algodão. São mais simples, não tem beleza nenhuma, né? Coisa assim, mais simples. Mas as de renda a gente usa em algumas épocas do ano, sei lá, em alguns dias. Mas no dia a dia, todo dia mesmo, algodão é a melhor opção, gente. Vocês vão ver que vai mudar muito, muito o seu corpo. Vai melhorar bastante esse problema. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça daquele like. Eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês alguns vídeos sobre o tema, algumas receitas pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.